Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com a nossa base do desafio Hardcore e eu acho que eu cheguei numa solução para o nosso impasse aqui do vulcão ele não está morto, ele não está morto e a nossa esperança está nessa bolha de oxigênio poluído que está aqui dentro para a gente não precisar abrir e entrar lá, eu vou tentar desconstruir aqui o bloquinho da diagonal e vou tentar construir ali dentro uma saída de alta, ah não, aqui desse lado não vai dar farsa, tem que ser aqui ó, tem que ser aqui, vou ter que construir uma escadinha aqui minha esperança está residindo nessa bolha de oxigênio poluído aqui, a gente vai depender dela para tudo dar certo, esse episódio vai ser dedicado para esse vulcão aqui, a gente só sai daqui quando ele voltar a soltar, ah tá vendo, ela vem para cá, eu vou tentar aproveitar isso para tentar soltar hidrogênio aqui dentro, se eu conseguir soltar hidrogênio aqui dentro, numa pressão mais baixa o hidrogênio vai ficar fixo aqui dentro aqui ó, deixa eu ver se eu consigo construir uma saída de alta pressão aqui agora uma saída de gás de alta pressão tubos, saída de alta pressão e aço aguardando recursos e aí toda vez que esse oxigênio, ah lá, tá vendo, ele chegou aqui ó, oxigênio poluído é isso que eu quero, então agora eu preciso trazer hidrogênio para cá ver o que tem aqui de bom, tá vendo, às vezes a solução está na nossa frente e a gente não consegue enxergar porque estamos limitados ao que o jogo nos mostra, né e estava ali, a nossa salvação estava ali dentro ali o tempo inteiro, senão eu ia ter que abrir daria para fazer de outra maneira, mas aí eu teria que abrir eu vou puxar aqui esse, uma ponte aqui para cá e vou levar isso aqui lá para baixo ó, esse xizinho vai sumir daqui toda vez que o oxigênio poluído passar aqui em cima e aí está salvo o nosso vulcão é tudo certo, né eu estou confiando que vai dar, porque o oxigênio poluído ele não fica parado lá ele vai ficar toda hora se movimentando do lado para o outro vamos ver se a gente consegue ver o oxigênio poluído passando aqui se o oxigênio poluído passar aqui, ó o vulcão consegue entrar em erupção tá vendo, quando ele passa aqui, ó o vulcão consegue entrar em erupção vamos gente, vocês tem que fazer rápido isso aqui, senão tem que aproveitar essa bolha aqui ó lá, tá vendo, ó lá é isso que eu quero é exatamente isso que eu quero se começar a soltar hidrogênio ali, ele não para mais e aí eu vou deixar, sei lá, uns dois, três quilos de hidrogênio aqui em cima e aí o vulcão não entra mais em erupção não entra mais em sobrepressão e aí a gente pode trabalhar toda a parte da turbina do lado de cá porque a temperatura já está em 140 graus, ó tá muito bom isso aqui tá indo melhor que a encomenda viu? ótimo e agora a gente tem que confiar nessa bolinha de oxigênio poluído aí tá lá, é isso que eu quero vamos lá chegou o hidrogênio aí, agora eu só preciso que a bolha passe aqui em cima se ela passar aqui, o hidrogênio começa a entrar já e aí não tem mais volta vai ficar até entrar em sobrepressão aí, boa começou tá, você está brincando que deletou a bolha de oxigênio poluído tá, você está de brincadeira, mano deletou a bolha de oxigênio poluído sacanagem putz, agora a gente vai ter que entrar não tem jeito não tem jeito agora eu vou ter que entrar pra entrar eu vou ter que fazer alguma coisa aqui, ó eu vou deletar isso aqui peraí vou deletar isso aqui eu já tinha um plano B já na cabeça se caso não desse certo então essa saída aqui já era vou construir essa saída vou desconstruir a ponte o plano B já estava na cabeça já se caso não desse certo mas eu não pensei que ia deletar essa porcaria e aqui eu vou limpar esses tubos aqui agora tem algum negócio pra dispensar hidrogênio aqui dentro se tiver eu tenho que desativar esse aqui, ó nada nesse aqui ótimo deixei juntando hidrogênio aqui que depois eu vou usar ele meu, mas que sacanagem foi muita sacanagem do jogo isso aí desconstruiu ali vou ter que desconstruir isso aqui também se não, não tem espaço deixa eu desconstruir isso aqui comida fogumelo voltou a subir tem bastante churrasco tem pão apimentado, beleza eita, tá entrando um monte de óculos sendo poluído aqui na base, ó caramba o que tá acontecendo aqui, gente? não deixa não remove isso aqui tudo que eu vou precisar desse hidrogênio aqui se eu tentar passar por aqui vai esquentar 140 graus a água aqui e vai virar vapor então tem que evitar isso vou precisar que esse hidrogênio tá no lugar perfeito aqui pra jogar ele ali pra dentro, hein pena que se eu abrir aqui vira um inferno aqui tá, vamos colocar aqui agora um esvaziador de garrafa virado peraí, apertei o botão errado tô perdendo ferro ali potencial de calor tem que pingar petróleo aqui pra poder entrar entrando aqui, eu posso construir aqui dentro aqui, ó um esvaziador de botijões e caso não der certo com o esvaziador de botijões eu levo o botijão lá pra dentro tem que ser de aço, né? tá aqui, certinho o espaço aqui, ó já tá entregue o material ó os germes aqui, ó o bicho tá pegando aqui ó aí, que beleza o que aconteceu aqui? de onde veio essa água? putz caramba, hein? vacilo e aqui eu quero petróleo ou petróleo bruto tanto faz eu tenho algum dos dois eu ver líquido eu tenho alguns dois eu já tenho petróleo já e petróleo bruto eu tenho 90kg prefiro ele petróleo bruto prioridade 9 vou esperar alguém soltar o petróleo aqui perfeito eita, deletou água poluída aqui eita, mano ok acho que encontramos outro grit tá, beleza agora eu tenho que deletar aqui e aqui e aí o petróleo não vai deixar o vapor sair eu espero que isso aconteça porque se não acontecer meu amigo vai ser Chernobyl o episódio é dedicado para isso aqui a gente vai resolver isso aqui ou essa água aqui ah, tá esquentando né tá esquentando certo agora aqui irrespirável hidrogênio prioridade 9 quem tá vindo tá vindo já, gente pra soltar vamos ver se vai dar certo se não der eu estouro a garrafa na mão mas eu acho que isso aqui não tem limite de pressão, tá eu acho que o esvaziador de botijões não tem essa água aqui eu não sei como mas ela não tá esquentando eu não sei se é porque o petróleo tá 53 graus mas tem pouco tem gramas aqui só mas essa água aqui era pra ela tá bem quente mas tá bom não passou nada de vapor essa é a ideia e também ter deletado a água poluída aqui foi bem estranho, né e uma tonelada de água poluída aqui caramba vamos, gente esvazio o botijão aqui eu preciso disso saiu? saiu tô vendo o hidrogênio subindo eles estão entregando o ferro aqui para com isso aí, agora virou vapor aqui aí, agora esquentou agora sim agora, beleza aí, ó deu certo ó lá deixa pôr o hidrogênio aí caramba, 50kg de hidrogênio mas eu quero que cubra essa parte de cima aqui só tá usando um quadradinho eu quero que o hidrogênio suba mesmo mas já deu certo já produziu o ferro aqui já vou ter que esperar eles trazer o restante dos botijões perfeito, mano deu certo só que a parte da turbina eu não vou poder fazer aqui em cima, né senão o hidrogênio vai sair vai ter que mexer com a turbina daqui pra cá daqui pra cá senão o hidrogênio vai vai embora mas não tem problema vai dar praticamente na mesma ó, aqui ó tem uma tonelada de vapor aqui, ó essa bolha de hidrogênio tá com quanto? 18kg, mano ela não tá espalhando eu queria que espalhasse mais e tá juntando tudo num lugar só o hidrogênio não quero isso eu quero que ele espalhe aqui a parte de cima que nem que eu tenha que colocar muito até ele espalhar eu acho que ele só espalha se chegar a uma tonelada por bloco que é o igual ao que tem aqui ou eu poderia jogar outros gases também, né vou jogar um pouco de oxigênio poluído aqui até ele sobe também e não mistura mas deixa eles descarregarem ali o hidrogênio vamos ver que a gente consegue aprontar aqui mas já deu certo deu certo já já deu certo que já produziu o ferro e até ó deixa eu pensar aqui vou fazer o seguinte então como eu desci já esse tubo até aqui vamos fazer o seguinte vou fazer aqui um enchedor de botijão talvez mais de um uns três três enchedor e vou ligar lá de novo a ponte e é tentativa e erro pode desistir não tem 101kg lá dentro lá por bloco bastante hidrogênio para usar só que não tem nada se fosse para produzir hidrogênio líquido, né ok vai temperatura beleza aí está descendo Vou colocar essa água aqui, né, 10kg, passa para o próximo. Vamos ver, esse hidrogênio tem que ficar em cima do vulcão, talvez se eu tentasse prender ele ali, está com 83kg, olha lá, é isso que eu quero. Temperatura do ferro, olha lá, baixa rapidinho, porque o calor específico do vapor é muito alto, é o mesmo da água. Se tivesse só mais uma bolha de hidrogênio, se fosse duas aqui, eu tentaria prender o hidrogênio aqui, olha. Mas eu quero tentar, pelo menos, colocar uma quantidade aqui que fique toda a parte de cima aqui, né, que eu gaste todo o meu hidrogênio, mas eu vou deixar rolando isso aqui, ó, com mão de lima, estava demorando, tem que ser o baixa, né, o baixa está embaçado. Tem medicina mesmo, está tranquilo, vou mandar ele para cá logo, bloqueei a fiação aqui, eu consegui fazer ficar pelo menos dois ou três blocos aqui em cima de hidrogênio, já é mais que o suficiente, já eu coloco um bloquinho aqui e travo tudo ali em cima, e aí já era. Só que o problema é que ele aglutinou de uma maneira aqui, eu acho que só se ele passar do vapor só ele consegue... Já tá em 143 graus já o vapor aqui, ó. Vamos já começar o projeto de chegada até lá. Essa água aí eu não quero nem saber, vou tirar. Depois eu lido com ela. Agora aqui a gente tem que fechar, né? Tem que fechar agora, senão... Vai morrer. Sai daí. Some daí. Bem moza, né? Voltou. Tem que ficar esperto pra ver se vocês não vão tentar construir o bloquinho ali. Vai daí, meu filho. Tá, que legal. Agora ele tá bloqueado de vez. Na depois... Teimoso demais! Ae, beleza! Beleza? É só fazer isso aqui ó, constrói os blocos e cancela para esse lado aqui, qualquer serviço. É mais fácil. Aqui eles ainda passam ainda, temperatura 143. Se eu já tivesse deixado com hidrogênio aqui dentro, a parte de cima, seria perfeito, né? Vacilei, mas eu consegui, acho que eu consegui. Olha, ele vai soltar ferro se o hidrogênio passar aqui em cima. Vou botar quanto para ele entrar em dormência, caramba, 16 ciclos. Temperatura, é um esquentado a boa aqui, né? Misturando aqui ó, a torneira aqui está me atrapalhando, está deixando subir a temperatura aqui, ela está conduzindo a temperatura. A água aqui eu nem lembro, ah tá, lembrei de onde que é. Continua pingando a água aqui, da onde? Estranho. Beleza, agora eu posso ir até o fim aqui. Aos pouquinhos a turbina vai surgindo, hein? Aos pouquinhos a turbina vai... Vai dando o ar da graça. Só queria que o hidrogênio parasse de aglutinar aqui e dividisse em mais blocos, só isso que eu queria no momento. Olha lá, é isso que eu quero. É essa animação aqui que eu quero. Só que entre o hidrogênio e o vapor. Exatamente essa animação que eu quero. Temperatura 143. Vou tirar aqui, vou tirar aqui. Eu tenho acesso a esse lírio milagroso aqui embaixo. Isso aqui tu sai. Tá na hora de sair isso aqui, isso aqui. Isso aqui. Essa escada aqui. Talvez eu use ela. Essa escada aqui eu vou usar ela. 4 de altura. Estava aqui, 3. Estava toda essa área. Bom, o objetivo do episódio é quase alcançado. Tá quase lá. Eu tô com medo de jogar outros gases aqui e ter algum problema, mas eu poderia, por exemplo, jogar oxigênio aqui também. O oxigênio vai subir. Vamos fazer um teste. Tem oxigênio no tubo aqui. Caramba, de novo, essa porcaria. Tem oxigênio na tubulação. Eita, o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Opa! Cadê a minha água? O quê? Desapareceu minha água. O que sobrou aqui dentro? A água desapareceu. Mas o cano que tá passando aqui tá passando com a água gelada. Mano, o que que aconteceu? Mano, o que que aconteceu? Mano, o que aconteceu aqui, mano? O pernais pior que se o sistema aqui parar. Para aqui em cima. É, voltou a produzir hidrogênio. Mas tem que tomar cuidado. Ok, deixa eu tentar jogar um pouco de oxigênio ali também. Eita, temperatura corporal pegou aqui. Pentou aqui de novo a água. Deu alguma zica aqui, mano. Uma zica brava aqui. Eu não faço a mínima ideia do que aconteceu. Falta quanta? Aqui 55 ciclos para a próxima dormência. E aqui 40 ciclos para a próxima atividade. E esse aqui 12 ciclos para a próxima dormência. Caramba, eu tava tão focado aqui, mano. Aqui é até perdido agora. E pior que não tá conseguindo encher de volta, né? Deixa eu puxar essa água aqui. Eu já tenho um filtro aqui, né? Tenho. Porque eu preciso de água lá, mano. Hum, esse filtro vai me atrapalhar. Vou ter que pôr uma ponte aqui. E uma ponte. Tá certo? Tá certo. Uma saída verde e duas brancas na frente. Tá ok. É que se eu não coloco a ponte aqui, ia dar zica. Agora eu fiquei. E pior que se congelar essa água aqui. E ela tá baixando a temperatura. Se essa água aqui congelar. Vai zoar tudo aqui. Mano, não sei o que aconteceu. Mas aconteceu. Vocês viram? Simplesmente desapareceu a água do nada. O episódio passado tava cheio d'água aí. E agora sumiu. Eu quero jogar oxigênio aqui. Deixa eu dar uma secada aqui nesse tubo aqui. Vamos ver quanto a gente consegue tirar daqui de oxigênio. Vamos ver se com dois gases ali em cima, ali. Dá uma melhorada. Se eu ver que ficou bom, eu ainda jogo oxigênio poluído também. 147 graus. E subindo. O gomelo frito baixou de novo. Essa bomba tá com fio normal ainda. O oxigênio voltou a parar a água aqui. O oxigênio soltou oxigênio lá. Vamos ver. O oxigênio vai subir também. Eu ia tentar enxergar ele aqui no meio dessa bagunça. Vapor. Pra onde ele foi? Aqui, achei. O oxigênio aqui, ó. E deu certo. Deixa eu dar uma pausa aqui pra ver. Hidrogênio. O oxigênio. Ainda posso jogar oxigênio poluído aí. E acho que talvez gás natural. Beleza. Finalizar esse episódio por aqui. Já vimos que deu certo já. Só espero que o gás não suma. Hidrogênio. Oxigênio. Acho que só mais um gás já resolve. E aí eu tento travar os três aqui em cima do vulcão. Beleza. Então a gente se vê no próximo episódio. Eu acho que deu pra resolver o problema. Valeu e... Falou. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí Se inscreva no canal.